Mofaia Selassia é a força que me protege Me guia sempre, ilumina e fortalece Esta é a força do leão de Judá O evento de David que veio para nos salvar O Selassia é o nosso imperador O Selassia é do negro como O Selassia é de amor É o que o Rasta faz, sempre é o Senhor O Selassia é o nosso imperador O Selassia é do negro como O Selassia é de amor É o que o Rasta faz, sempre é o Senhor O Rasta para é a força de Judá Benções eternas prometeu Jeová Benções eternas recebeu ajuda E todos seus filhos vão representar Rasta para é a força de Judá Benções eternas prometeu Jeová O Selassia é o leão predestinado Se cumpre a profecia e o leão é coroado O Rasta para é a força de Judá Benções eternas prometeu Jeová Benções eternas recebeu ajuda E todos seus filhos E todos seus filhos vão representar Rasta para é a força de Judá Benções eternas prometeu Jeová Lens resto Redden Tan다면 O Ellen Susanesi é a força de Judá Real ne voglia Se é a força e me protege, me guia sempre, ilumina e fortalece Esta é a força do leão de Judá, repito de Dabi que veio para nos salvar A Inicela se é a força e me protege, me guia sempre, ilumina e fortalece Esta é a força do leão de Judá, repito de Dabi que veio para nos salvar A Inicela se é a força e me protege, me guia sempre, ilumina e fortalece Esta é a força do leão de Judá, repito de Dabi que veio para nos salvar A Inicela se é a força do leão de Judá, repito de Dabi que veio para nos salvar